Opa, eu estava desvirado e agora estou virado. Bom dia, meu povo galerístico! Hoje, dia 22. Se eu ver, que nem ontem eu falei o dia errado, hein? Ontem era dia 21, eu falei dia 20. Hoje, 22 de julho de 2019. Estamos em 2019, você vai possivelmente ver esse vídeo futuramente. Hoje é dia do cantor lírico. Mandar um abraço para o meu querido Daniel Martins e para o Marcelo Efigênio. Eu já falei, não era o dia do cantor lírico, mas eu já falei sobre isso em um outro vídeo. Vocês já sabem, vê lá o dia do músico lírico e alguma coisa. Mas hoje é o dia do cantor lírico. Hoje dia também foi a fundação de Trombudo Central, em Santa Catarina. Esse dia do cantor lírico, dentro do canto lírico tem muitas coisas interessantes. Vocês sabem que o canto lírico, dentro do canto lírico tem a extensão da voz. Tem baixo, contralto, tem meso, tem um monte de coisa. Tem umas vozes que só os homens conseguem, tem umas que só as mulheres conseguem. Mas antes de entrar nesse mérito aqui do canto lírico, eu não vou falar para vocês e tudo o negócio do canto lírico. Mas tem umas outras coisinhas aqui, vamos ver o que mais comemora-se hoje. Onde foi o dia do... Agora, naquela historinha lá que contamos sobre o Jean-Paul Simeon, não sei, ficou dia 21, 22. Agora, não sei se o dia 21 é o dia 22, ou dia 21, ou o dia 22 é o dia do... Como é que fala? Da pessoa que trabalha domesticamente. Mas vamos ver aqui, dia 22 é dia do cantor lírico e do trabalho doméstico. Hoje foi o dia do trabalhador doméstico, hoje é o dia do trabalho doméstico. Hoje é aniversário do George Clinton, do Rufus Wainwright, a atriz e cantora Selena Gomes, o yatista Thorben Grael e o ator William Defoe. Vou falar rapidinho aqui sobre o cantor lírico, para não ficar, passar batido o tempo da informação no vídeo sobre as coisas. Aqui, para falar sobre o canto lírico, precisamos falar de que existem dois tipos de canto, como eu falei para vocês. Mas o popular e o lírico, sendo popular o canto mais comum, escutado e divulgado pelas rádios e shows em muitos países. Pois o canto erudito, lírico, esse daí é mais coisado, hein? Levou séculos para se tornar popular entre as pessoas que eram da nobreza ou igreja. Antes era só na igreja, ou só os reis, as rainhas que ficavam escutando esses negócios. É meio coisado, né? A pessoa tem que gostar, porque dependendo do seu gosto musical, você não vai se identificar muito bem com o canto lírico. O canto lírico é principalmente conhecido pelos cantores de óperas e cantos sacros, o que a gente acabou de dizer sobre a igreja, cantos religiosos naquele tempo, a meditação, essas coisas. O canto lírico privilegia o trato vocal, o espaço compreendido entre as pregas vocais e os lábios, mais alongados e utiliza tessituras mais agudas. Eu não sei o que é tessituras, mas ele usa esse negócio da tessitura aí. Aqui, ó, só para encerrar isso daqui, não falar do canto lírico, é uma coisa, né? Tem que gostar, se não gostar, é complicado. Dentro do canto lírico é uma classificação, é o que eu falei para vocês, de vozes de forma simples, são divididas em tenor, soprano, barítono, medzo, baixo e contralto. É aí que fica a divisão e a classificação, por quê? Isso daí não é discriminação da música, a música fala, não, eu não quero ser cantado por homens, senão eu não quero ser cantado por mulheres, é diferente, porque dentro de cada classificação de extensão, apenas homens podem chegar num determinado e mulheres podem chegar num outro determinado, tá? Os homens, isso por conta do, é que a gente falou aí, a diferença da intensidade, da garganta, a altura da prega vocal, tem tudo esses negócios aí. Os homens seriam tenor, barítono e baixo, sendo o tenor a voz mais aguda e baixo a voz mais grave. E para as mulheres as classificações vocais são soprano, meso, contralto e ainda existem subdivisões ou extensões. Aí, vareia, aí vareia, aí vai longe o negócio e dá muito trabalho, mas é mais ou menos isso, para você que nunca sabia o negócio do canto lírico e essas coisas, dá trabalho. O nego vai falar assim, ah, mas é feia. É feia, mas dá trabalho. É, né, tudo que é coisado que é coisado, dá trabalho. Vamos ver aqui se tem alguém que faz aniversário hoje que é importante. A Catarina Stenbuck, ela era, tá vendo, foi rainha da Suécia, Catarina Stenbuck. É, ela é de 1535, já foi para o Beleléu, já. Ludwig Barbanger, ele era banqueiro e político alemão, tá vendo? Tinha dinheiro, tinha que estar aqui, 1823. Mas tem uns que estão aqui, por quê? A nobre não sei o quê, não, isso daí não tem nada a ver. Tom Robbins, escritor estadunidense, ele nasceu em 1936, faria aniversário hoje. Vamos ver se tem alguém mais novo aqui, é o Thorben Grael, que a gente já falou, ele é de 1960. Em 65 temos o David Spade, ele é ator, porque ele ainda está vivo. Gustavo Neri, futebolista brasileiro. Vocês lembram do Gustavo Neri? 1977. Agora vamos para o... Momento Beleléu, é um oferecimento do canal Explodindo a Vaca. Eu vou pegar só gente que tem importância, hein, gente que não tem importância, não vai entrar aqui não, hein. Em 1274, Henrique I da Navarra. É para ter esse primeiro aqui, não está escrito aqui o que ele era, mas deve ser alguém importante. Vamos ver aqui, Lois Alexander de Launay, diplomata e político francês, tá vendo? Diplomata, já colocou um negócio aqui, por que ele não falou que o cara tem dinheiro, né? Manuel Puig, escritor argentino. E o Indro Montanelli, jornalista e historiador italiano, isso daí tem mais importância. Ele morreu em 2001, ele foi para o Beleléu, ele nasceu em 1909. E tem aqui um Ulrich Murr, 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 ator alemão. Ator também, eu estou falando para você, viu, tem que ser muito famoso para entrar aqui, porque senão não dá certo. É, cara, ator alemão. Fala assim, ó, o Gore, youtuber brasileiro. Ninguém sabe quem é o Gore, ninguém sabe, nem vai saber, mas tudo bem. Vamos aqui para alguns eventos históricos, para o nosso vídeo de hoje não ficar muito grande. A batalha de Anzem, o imperador bizantino Teófilo é derrotado pelos Abacidas, tá vendo? Isso em 833. Nossa, gente, mas é só desastre aqui, ó. Ó, batalha, matou tantos, outra guerra aqui, outra guerra... Não, aí eu não vou falar, não. Ah, não, eu tenho aqui, ó. Em 1962, o projeto Mariner, a espaçonave Mariner One, voa de forma irregular, vários minutos após o lançamento e tem que ser destruída. Ah, não deixou de ser um desastre no final, né? Tem nada aqui do Brasil? Ó, em 1961, fundação do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, José Gabriel da Costa, o mestre Gabriel, inicia a sociedade religiosa UDV, junto com sua família em Seringal Surita, na fronteira entre o Brasil e a Bolívia. É interessante essa informação aqui, hein? E deixa eu ver aqui se tem mais alguma... Ó, em 2013, o Papa Francisco chega ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude em sua primeira viagem internacional como Papa. Então, é isso daí. O que que tá faltando? Ah, tá faltando aqui os santos do dia. Hoje é dia de Santa Maria Madalena. Madalena, Madalena, você é meu bem querer. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você. Agora vamos aos alôs galerísticos. Vamos para os alôs galerísticos de hoje. Vamos ver quem, se alguém... Eu acho que ninguém, ninguém vai estar aí no canal, mas ok. Vamos ver quem que comentou no vídeo o dia da empregada doméstica 21 de julho. O vídeo onde eu falei 20 de julho e coisa que não era. Não era 20, era 21. Então vamos lá. Já tem algum cantor lírico que comentou o nosso vídeo? Vamos ver se tem algum cantor lírico comentando os vídeos do Cori. Vamos lá. Quero mandar um alô para o Explodindo a Vaca. Explodindo a Vaca. Débora Godói. E a Débora Godói, além de deixar um comentário, me pediu para ver o vídeo novo dela daqui a pouco que eu vou lá. Mary Cordeiro. Mary Cordeiro. Oh, WhatsApp é um trabalho. Ai meu Deus do céu. WhatsApp querendo me atrapalhar. Eu me atrapalho. WhatsApp. Eu esqueci de pôr no modo avião o negócio. Linho Produções, canal galista, Player Now e Diana Lilith Tub. Linho Produções. O Linho Produções tem um canal que ele fala muitos vídeos sobre reflexões. Se você não conhece, você procura e visita o canal do Linho Produções. Então esse é o vídeo de hoje. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença. 22 de julho de 2019, dia do cantor lírico. Essa eu tenho que mandar para o meu amigo Daniel Martins. Um grande abraço. Ele que trabalha na rádio Top FM aqui em Bauru. Um abraço para vocês. Vejam os vídeos que vão aparecer aqui. E nós voltamos em outra oportunidade. Essa outra oportunidade quer dizer amanhã e mais hoje à tarde. Para quem está vendo esse vídeo em 2019, hoje à tarde vai ter um vídeo que depois eu vou deixar aqui sobre a prova do Big Tweet Brasil. Obrigado. Fui.